excelente dia, excelente tarde excelente noite e talvez até excelente madrugada tem muita gente aí que eu sei que vai acompanhar na minha live no final do dia inicio da madrugada, o pessoal comentando aqui, Rafael, eu acompanho você pela madrugada bacana, gente então excelente dia pra você excelente dia, Elisabeth, Beatriz Maria do Carmo, Tereza Correia, todos vocês que vêm me acompanhando aqui, nessa luta mesmo contra as dívidas Nildo, Luiz Matheus Toninha Pereira Maria Aparecida, Maura vai dando seu ótimo dia também pra mim, gente, excelente dia pra vocês sejam todos bem-vindos, gente e aquele negócio, né, a gente tá começando nossa live aqui hoje, bom dia Rita bom dia Santos começando a nossa live hoje aqui, então vai compartilhando seus grupos, vai compartilhando aí pra amigos, conhecidos parentes, todo mundo bom dia Vera Lúcia bom dia Isabel bom dia João então vai compartilhando nos seus grupos vai falando pro pessoal gente, esse rapaz aquele é um meio doido também, igual um doido que apareceu há pouco tempo só que tem trazido muita informação legal pra gente tem trazido muita informação bacana hoje eu tô sozinho aqui então sei o doutor Marcelo sei o Rafa, né então a gente vai fazendo essa dinâmica aí de sempre trazer mais informações e a gente tá no auge, gente hoje dos RMCs, né a gente tá nessa discussão toda nessa briga toda então se você conhece aposentado pensionista servidor público gente qualquer um dessas pessoas qualquer um dessas pessoas aposentado pensionista servidor público que sofre com empréstimos principalmente esses do RMC que é o que a gente vai falar hoje, né o que que é o RMC? por que que ele é tão prejudicial pra gente, gente? por que que ele é tão triste? por que que ele faz tanto mal pra nossa vida e pra nossa saúde principalmente a nossa saúde financeira isso mesmo, Sueli gente vai compartilhando vai curtindo não esqueçam de dar o joinha isso é muito importante pra gente faz com que o próprio YouTube entregue mais e mais e mais o conteúdo pra gente gente e nessa live de hoje o que que a gente vai falar? o que que é o RMC? quem que tá com dúvida aí o que que é o RMC? vai colocando pra mim aqui muita gente eu acho que não sabia o que que era até a gente começar a falar muita gente achava que não tinha foi lá nos seus extratos de empréstimo no histórico de consignados e descobriu o que tinha esse é um grande problema vocês aí, gente quem que é quem que sabe o que que é o RMC? quem que sabe o que 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 é esse problema que a gente tá enfrentando agora? vamos lá Maria do Carmo José Carlos Luzia bom dia bom dia bom dia excelente dia gente eu vou falando aqui já o RMC é uma reserva de margem consignável ou seja é um valor que eles disponibilizam ali pra você conseguir pegar um valor pegar o empréstimo né empréstimos assim gente ó entre aspas né eu sei a Fran tá falando aqui que sabe justamente gente o RMC o pessoal vai lá e vende pra você como? a maioria das pessoas quando você vai lá até aquelas pessoas que descobriram né depois que tinha isso você quer simplesmente gente o que? você quer um empréstimo se vocês tiverem papel e caneta na mão aí gente quais são os problemas disso né você vai lá e quer um empréstimo uma primeira hipótese eu quero um empréstimo aí você vai lá no correspondente bancário vai no banco aí eles vão lá e olham olha você não pode mais porque você já ultrapassou o 30% gente 30% o que que é isso? é o do seu salário se você ganha mil você poderia pegar um empréstimo ali que comprometesse né que pegasse que pegasse mesmo ali até 30% dos seus ganhos então se você hoje recebe mil reais o máximo que eles poderiam tomar de você pegar de você por causa de empréstimo seria 300 só que o banco vai lá e mais esperto né consegue liberar mais 5% né ou seja mais 50 reais a título de parcela então você vai perder ali do seu salário mais 50 reais e onde que está o problema disso tudo gente o problema disso tudo é que quando você pega esse dinheiro você pega como o que? você foi lá pedindo empréstimo por isso que aqui na capa estava o que? o que te venderam gente o maior erro é isso o que que eles te venderam? ah eles venderam é o empréstimo doutor todo mundo me fala não doutor é me venderam um empréstimo eu queria um empréstimo aí eles me venderam gente o RMC não é empréstimo se você pegar lá no seu extrato no seu histórico de consignado seu extrato de empréstimos o que que você vai ter lá embaixo? você vai ter lá embaixo cartão de crédito você acredita nisso? quem que já começou a levantar a documentação aí pra gente analisar foi lá e pegou lá histórico de consignados extrato de empréstimos e conseguiu ver lá embaixo que lá tá assim cartão de crédito algum de vocês já viram isso? conseguiram antes de enviar as documentações antes de olhar isso olharam lá embaixo que lá embaixo tá assim ó extrato de crédito cartão de crédito e o pior gente tem data pra começar e não tem data pra terminar então aí tá o grande problema vamos lá você pega um valor emprestado não deixa de ser isso mas você pega esse valor emprestado gente pensando que é um empréstimo ou seja tem data pra começar e vai ter data pra terminar quando você pega qualquer coisa emprestada qualquer coisa que seja gente qualquer coisa que você você precise pegar emprestado valores e tudo mais gente você tem que ter data pra começar e data pra terminar o RMC não o RMC não tem isso infelizmente você vai ter uma data pra começar só que se você olhar lá nesses extratos que a gente tinha falado aqui extratos de empréstimos histórico de consignados você vai ver começa no mês mas não tem lá falando onde que vai terminar não e o problema gente muita gente perguntando pra mim doutor Rafael eu peguei esse valor como empréstimo né gente se você pegou como empréstimo você tá em uma das hipóteses que é o problema dos consignados então qual que é a primeira hipótese gente a primeira hipótese é o que você pediu apenas o empréstimo o que que te venderam gente o que que te venderam um cartão de crédito o que que é isso gente te venderam enganação olha que absurdo nós temos aqui a Sandra Seraphim falando gente já tenho sete anos eles me roubando gente tem lógica isso sete anos você pega um empréstimo e um problema maior Sandra se você não faz nada isso não vai terminar imagina que problema já tenho sete anos roubando gente sete anos a cinquenta reais por mês imagina se a Sandra eu consegui pegar outro comentário dela aqui quanto que você paga Sandra quanto que você paga todo mês todo santo mês quanto que eles tomam de você gente cinquenta reais por mês por ano vai dar aí seiscentos reais isso só cinquenta reais hein gente sete anos vezes seiscentos reais dá quatro mil e duzentos reais será Sandra que você pegou isso tudo de valor e de uma coisa que você não sabe nem quando vai terminar de pagar é um verdadeiro absurdo né gente então a primeira hipótese gente é justamente essa ou seja eu queria um empréstimo o que que eles me deram o que que eles me venderam me venderam cartão de crédito e o que que é isso gente é enganação infelizmente feriu demais ali o dever de informação o nosso código de defesa do consumidor ele tem diversos princípios maravilhosos e princípio gente pra quem é operador do direito pra quem é advogado está antes da lei ou seja as leis se norteiam por princípio e logo mais eu já vou falar qual que é a outra hipótese né qual que é a outra hipótese que acontece muito nessa questão dos consignados o que que eu peço pra vocês gente enquanto isso vamos lá curtindo compartilhando nós estamos aqui com praticamente 92 pessoas assistindo ao vivo agora vamos aumentar esse número gente vamos aumentar divulgar o máximo de informação possível a gente está no movimento aqui de fazer o bem ou seja é divulgar o máximo de informações pra que cada vez mais e mais e mais pessoas gente consigam se livrar do RMC consigam se livrar nas dívidas o pessoal está me chamando de guru dos endividados justamente porque nós temos o doutor Marcelo que é o guru dos aposentados então gente por favor compartilhe compartilhe nos grupos nós temos todos os grupos aí grupos de amigos conhecidos parentes pessoas gente que precisam de informação e muita informação é igual a dona Ionese comentando aqui bom dia doutor Rafael Batista é um prazer ter um professor conosco gratidão grupo 16 gente justamente o nosso dever aqui é informar é ensinar levar o máximo de informação pra vocês porque gente se não for assim não sai imagina eu do lado de cá enquanto advogado gritando sozinho doutor Marcelo já vinha levantando bandeiras aí gigantes poderosas absurdas há muito tempo potentes mesmo e cada vez mais mais e mais pessoas vêm fazendo isso gente olha o João Paulo aqui mas a Madalena eu peguei como empréstimo gente se você pegou o consignado consignado não o RNC o cartão de crédito como empréstimo tá errado o que que é a dinâmica dos seus consignados mesmo você mesmo Madalena o que que é a dinâmica dos seus consignados a dinâmica dos seus consignados Madalena é você ter data pra começar e data pra terminar será que quando você pegou eles te falaram que teria uma data pra começar mas eles te falaram olha Madalena não vai ter data pra terminar imagina se você tivesse ficado sabendo disso antes será que você pegaria mesmo contrataria isso eu falo que talvez sim né gente em algum momento a gente faz algumas decisões não tão interessantes mas dificilmente quando a pessoa sabe tudo gente sabe tudo a pessoa não contrata a hipótese de publicidade enganosa propaganda enganosa ela existe por causa disso a sua ali falando aqui nunca termina mesmo gente se você pegar vamos lá entra no aplicativo do meu INSS muita gente não conseguiu no final de semana entrar tava fora e tudo mais tarefinha de casa gente entra no aplicativo do meu INSS o atendimento pelo 135 e pega lá o extrato de empréstimos pra saber todos os empréstimos que tem lá e o histórico de consignados você vai pegar dois tipos de extratos lá dois tipos de relatórios você vai ver que tem data pra começar e não tem data pra terminar então como é que a gente vai se livrar disso gente como é que a gente vai se livrar disso infelizmente de forma judicial a gente queria isso gente queria levar tudo pra justiça não eu particularmente faço o mínimo dentro da justiça faço o máximo que eu posso fora da justiça mas infelizmente isso é um caminho judicial claro que a gente vai colocar aí outros órgãos que tem que fiscalizar e defender como o ministério público o ministério público tem esse dever de defender a sociedade existem as promotorias de defesa do consumidor em cada estado em cada cidade dependendo da cidade então justamente por causa desse absurdo a gente vai sim trabalhar e trabalhar muito a luta é árduo semana passada mesmo aqui algumas pessoas já sabem recebi até ameaça olha que interessante né recebi ameaça por isso que eu sempre falo pras pessoas rezem por mim orem por mim porque a ameaça era justamente isso falando que eu não podia informar as pessoas como eu vim informando falo assim que eu não podia levar esse tanto de informação que eu levo mesmo caso doutor Marcelo né gente é um grande absurdo é um grande absurdo vamos lá a Rosângela tá falando aqui eu assinei cartão de crédito mas não sabiam que cobram tudo isso pago 400 de RMC não aguento mais gente vamos lá Rosângela assinou cartão de crédito mas não sabia que ia pagar tudo isso mesma coisa Rosângela entenda que tá faltando aí a questão da informação que eles te passaram ou seja eles deveriam ter te informado todos os detalhes Rosângela é um cartão de crédito você sabentou você vai pagar o máximo de tanto por mês tá mas você não vai pagar a fatura toda por você não pagar a fatura toda você vai ficar devendo o banco se você continua devendo o banco o que vai acontecer com você todo mês você tá pagando o mínimo ou talvez nem o mínimo disso imagina muita gente não paga nem o mínimo do valor restante vai ter um monte de coisa encargos multas até imposto porque você tá em tese financiando de novo o restinho da fatura então Rosângela você assinou o cartão de crédito mas não te informaram a mesma coisa falha no dever de informação falha Rosângela não tem como gente e vai curtindo e compartilhando por favor vai curtindo compartilhando gente nós temos que conseguir levar o máximo de informação possível pra eu poder falar pra vocês qual que é a segunda hipótese qual que é a segunda hipótese de erro na contratação de RMC nós temos duas grandes hipóteses aí qual que é a primeira delas a primeira é justamente eu não queria um cartão de crédito eu queria um empréstimo eu queria um empréstimo aqui ó José Carlos somos enganados com esse RMC desde 2015 75 reais justamente gente você foi enganado propaganda enganosa é uma hipótese sim da gente discutir esse contrato por causa justamente disso você queria uma coisa e contratou outra então gente nós temos duas grandes hipóteses a primeira eu acho que você ficou bem claro pra vocês qual que é ela você queria um empréstimo te venderam cartão de crédito não te falaram todos os detalhes disso não colocaram uma data final quando que ia terminar muitas vezes você nem recebe o cartão de crédito gente se você nem recebeu o cartão de crédito gente o Arnaldo aí também peguei dinheiro por saque no cartão como se fosse empréstimo exatamente exatamente gente se você não queria o cartão de crédito tá errado tá errado e tem outra hipótese também e é muito triste mesmo Terezinho gente qual que é a outra forma que acontece vamos curtindo compartilhando aí pra essas informações chegarem mesmo nós estamos aí com quase 140 150 pessoas já assistindo compartilhando curtindo comentando é muito triste mesmo Terezinho recebi uma mensagem de uma cliente no final de semana dizendo o seguinte fala doutor eu aqui tô recebendo 150 reais por mês gente o que uma pessoa faz hoje com 150 reais infelizmente o que uma pessoa faz com 150 reais gente não dá não dá é triste não é muito triste a Nádia aqui ótimo dia Nádia o meu cobra 179 gente 179 por 10 meses já dá 1800 reais por 12 meses gente mais de 2 mil reais por ano se você pagou isso por 5 anos gente mais de 10 mil reais é muito dinheiro né a Sandra aqui falando ó não eu peguei 4 mil gente aquela hipótese que a gente deu da Sandra lá ela já pagou 4 e 200 pelo menos isso né sem a gente analisar o caso todo fazer a consulta correta mesmo ela pegou 4 mil já pagou 4 e 200 olha a Fran Oliveira aqui eu pago desde 2015 137 reais gente 7 anos a 137 reais a gente dá 1500 por ano vezes 7 tá de novo praticamente 10 mil reais Fran eu acho que você não pegou isso tudo também né é complicado demais olha que absurdo Isabel eu pago 1.021 e 30 por mês o que faço Isabel é o que a gente tá falando aqui o maior problema disso tudo por mais que a gente queria resolver de forma extrajudicial fora da justiça vamos tentar sim faz parte de todos os procedimentos que a gente vai adotar por aqui o caminho hoje que nós temos é judicial o caminho hoje que nós temos ele é judicial nós não conseguimos fora da justiça travar qualquer tipo de bloqueio travar qualquer tipo de desconto como que acontece hoje gente só pra vocês terem uma noção o RMC essa reserva de margem consignável nós vamos pra justiça pra que pra que a gente vai pra justiça justamente pra conseguir uma ordem do juiz gente hoje ninguém tem que fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei se não tem uma ordem pra que você faça isso ou deixe de fazer aquilo gente infelizmente você não tem nem obrigação ou obrigação de fazer você faz ou não faz por quê você faz ou não faz porque tem uma lei ali determinando que você faça uma ordem então vamos lá gente quando você vai pra justiça pra discutir esse contrato o que que acontece inicialmente chama liminar tá gente não sei se vocês já ouviram falar isso chama liminar a gente vai pedir pro juiz uma liminar o que que significa isso juiz excelência doutor meritíssimo por gentileza eu tô aqui ó pagando uma coisa que tem data pra começar e não vai ter data pra terminar e dessa coisa que eu tô pagando aqui peguei mil reais já paguei dois três quatro cinco e nem sei quando eu vou terminar o senhor não acha que tá alguma coisa errada aqui não a gente já fala que tem uma coisa errada assim a gente vai falar assim tá errado e o juiz vai fazer igual ele faz em alguns casos igual tem tido diversas decisões no Brasil todo gente quais decisões que tem tido no comecinho do processo o juiz vai lá e fala ó para os descontos gente sabendo que pode ter decisão contrária pode pode sim gente o juiz ele é uma pessoa como qualquer outro ele tá exercendo um cargo público ali que ele passou naquele concurso pra aquilo o juiz pode no começo do processo falar ó beleza para de descontar igual tem tido diversas decisões inúmeras decisões aí no Brasil todo o juiz pode falar assim não agora não manda o banco trazer mais informações vamos caminhar um pouquinho mais com o processo então isso pode acontecer também gente entenda isso as duas hipóteses podem acontecer meu dever também aqui ó assim como eles deveriam ter falado pra você na RMC é informar então essas hipóteses acontecem qual hipótese que a gente quer no comecinho do processo ó para os descontos e ainda gente em algumas decisões exemplo igual já consegui o que que nós fazemos ainda pena de multa diária se o banco continuar descontando se o banco continuar descontando o que que tem que fazer ó multa pro banco todo dia todo dia todo dia até ele parar com isso então justamente gente o processo ele é judicial se caso a gente consegue ali um grande movimento mesmo por isso a gente tá aqui trabalhando e trabalhando e trabalhando respondendo o máximo de pessoas e traz o ministério público entendendo o problema dessa situação o ministério público ele pode pedir o que ele um termo de ajuste de conduta com os bancos e daí gente pode acontecer daquelas pessoas que entraram com a ação terem 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 ali os descontos parados pode acontecer talvez em termos igual o exemplo de acontecer o cooperador de telefonia corrige o problema e ainda devolve um valor vocês viram aí o banco central informando recente que tem bancos com dinheiro lá disponível pra pessoas e as pessoas não conseguem pegar não foram atrás não sabiam disso por isso que a gente vem informar e pode acontecer também de não surtir efeito nenhum então as hipóteses gente judicial tentar travar logo no comecinho do processo igual já aconteceu já aconteceu por aqui diversas vezes e vem acontecendo no Brasil todo igual a gente vem falando se travou e parou de descontar os valores começa a sobrar dinheiro pra você ou seja você volta a colocar dinheiro no bolso se o ministério público tá aqui vem pra história pode existir ainda gente um termo de ajuste de conduta não sei se vocês já ouviram falar é o famoso TAC termo de ajuste de conduta e dentro desse termo gente o que que pode acontecer o que que pode acontecer dentro desse TAC gente devolução de valor simplesmente o cancelamento o objetivo nosso gente é sempre sobrar dinheiro no seu bolso sempre 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 você colocar dinheiro no bolso porque é um absurdo é um absurdo é desumano gente é cruel é triste é lamentável eu não sei quantas vezes aqui eu tenho que é colocar assim em oração mesmo às vezes até segurar pra não chorar porque é triste e desumano cruel o que que esses bancos fazem gente e o detalhe a gente não tá aqui combatendo os bancos eu não tô aqui combatendo os bancos eu não tô aqui combatendo a geota combatendo o factory eu tô combatendo o que gente os abusos os abusos então eu juntamente com o doutor Marcelo com o Rafael e tantos outros aqui que vocês acompanham nós estamos aqui combatendo o que os abusos olha a Nádia aí gente eu peguei 3.500 reais hoje está 5.900 vocês acham que tá certo isso gente pegar 3.500 e hoje estarem 5.900 logicamente tem alguma coisa erradinha aí não tem gente Deuselita doutor Rafael eu tenho 6 anos ou seja tem 6 anos de pagamento de reserva e tem pagamento do RMC gente semana passada um cliente me mandou aqui a gente vai pedir depois também a fatura desses 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 contratos a fatura do cartão de crédito eles falaram que era um empréstimo a gente vendeu como empréstimo a gente sabe que é um cartão de crédito tem que ter fatura fatura não chega é lógico pra eles é muito conveniente mas um cliente aqui ele iniciou pagando 2.500 e depois de 2 anos pagando média de 100 150 reais todo mês ele está devendo 3.600 gente tem lógica isso você iniciar com uma dívida de 2.500 salvo engano 2.547 depois de 2 anos arduamente pagando e pagando e pagando e pagando e pagando continuei gente e pagando eu ainda dever mais do que eu peguei e eu estou pagando ou seja o meu saldo ao invés de diminuir ele aumentou tem lógica isso gente não tem a lerina falando eu nem sabia de RMC tá vendo gente o problema do acesso a informação tá vendo o maior problema que nós temos aqui gente eu nem sabia de RMC se você não sabe de RMC é uma hipótese mesmo qual a hipótese que é essa de falha no dever de informação tá errado tá errado todo ano aumenta o desconto é isso mesmo Chirnene então olha o problema gente olha o problema a Sandra falando sou com 55% já de margem por causa deles gente a gente sabe aqui gravem o que que é correto descontar a gente tem agora a lei do superendividamento gente 30% há diversos e diversos e diversos anos os tribunais superiores do nosso Brasil as instâncias superiores né o que a gente entende aí como STF STJ eles entendem que o máximo que se pode tirar de qualquer pessoa é 30% se o máximo que se pode pegar da pessoa pra não prejudicar o sustento dela é 30% tudo acima disso tá errado a gente sabe que o ano passado liberou mais 5% de que 5% era aquele emergencial em razão da pandemia mesmo tem esses outros 5% que eles liberam por meio desse cartão de crédito consignado aí então gente tudo que tá acima de 30% isso na minha visão gente se a gente for utilizar de lei de superendividamento claro que tem coisas ali que não entram na lei de superendividamento mas a minha visão gente tudo que tá acima de 30% tá errado pega qual que é o seu extrato hoje ah eu recebo pelo INSS ah eu recebo do Estado sou servidor público pega lá o seu extrato qual que é o valor que você recebe quanto que eles te pagam quando você entrou pra esse carro quando você aposentou quando você se tornou pensionista qual que é o valor que eles deveriam te pagar ah é mil reais gente pra cada mil reais só 300 pode ser descontado aí claro tem esse 5% aqui aqui ali esse RMC que é a discussão nossa então a Vera Lúcia falando sinceramente nunca tinha ouvido falar do RMC gente e se a gente não solta todas as informações que a gente tem tá porque se a gente soltar todas as informações que a gente tem eu nem sei o que pode acontecer mas depois desse movimento do RMC vai ter um grande movimento aí justamente pra conseguir acabar com o consignado mas também gente sai coisa lá pra frente tá então a gente tem muita coisa pra trabalhar por isso que a gente fala gente compartilha 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 o máximo de pessoas precisam saber de informações de qualidade a gente tá a gente tá aqui disponibilizando muita 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 informação a Isabel é uma praga na nossa vida fui enganada a Sueli de novo muitos nem sabem que existem o cartão compartilhem gente compartilhem doutor Rafael mês e ainda deve 1425 o senhor acha que eu devo entrar na justiça gente qual que é o problema vamos lá 5 anos vou até pegar uma calculadora pra gente fazer essa conta aqui 5 anos vezes o 58 que ela tá pagando na verdade ó Maria de Lourdes se é desde 2017 em 2022 nós temos 5 anos tá praticamente 4 ou 5 anos aí que você paga 5 anos a 58 reais você já pagou vamos lá você já pagou 3.480 reais ou seja você já pagou mais do que o dobro gente olha a Maria de Lourdes aqui a situação dela vamos lá pago desde 2017 peguei 1.487 reais todo mês eu pago 58 ela já pagou 3.480 reais e ainda deve ó mais 1.425 1.487 você deve 4.900 deve no final né somando o que já pagou com o que ainda tem que apagar 5.000 reais Maria de Lourdes o que você tem que pensar se você não entrar não fizer nada não fizer nada esse valor que eles estão te falando hoje aí tá de 1.425 ele é hoje é hoje se você arrumasse uma briga muito grande com eles hoje e falasse assim olha eu quero que tá acabar com isso na minha vida você ir lá e pagar um dinheiro 1.425 mas você Maria de Lourdes já pagou 3.480 ou seja esse valor aí foi aumentado três vezes mais a questão da justiça Maria de Lourdes você pode tentar de forma extrajudicial gente vamos lá aquela regrinha de bolo aquela receitinha de bolo que a gente fala reclamar no próprio banco na ouvidoria do banco nas plataformas do consumidor no banco central Maria de Lourdes se você conseguisse congelar pegar os 1.425 que tá aí e o banco aceitasse 10 12 pagamentos ali de cento e pouquinho pra acabar ótimo mas saiba que se você não conseguir isso que é difícil de conseguir tá você vai pagar esses 58 reais aí pelo menos mais uns 2 3 4 5 anos sabe por quê? você deve 1.425 você deve 1.425 mês que vem você vai lá e paga 58 ah agora eu devo 1.367 mas em cima de 1.367 vai acrescentar ainda imposto rotativo do cartão de crédito e juros por atraso por quê? porque você não pagou todo então se você hoje paga 1.425 paga 58 pagou falta 1.425 paga esses 58 mês que vem pergunta de novo mês que vem não esse mês mesmo né faz isso esse mês tá Maria de Lourdes vamos lá paga 58 depois que eles debitarem do seu cartão debitarem do seu cartão debitarem do seu benefício 58 você deve 1.425 pergunta quanto você deve você vai dever pelo menos em uns 1.400 1.410 ou seja 40 reais aí praticamente vai sumir desse montante então o que eu te oriento hoje antes de você mexer com qualquer ação judicial Maria de Lourdes espera debitar esse mês faz contato de novo e fala assim agora eu quero saber para que está de novo quanto que é você vai ver que vai ser uns 1.400 esse que é o grande problema gente que não vai sair dessa areia mofediça não consegue não consegue o Arnaldo na época só podia pegar empréstimo por cartão consignado como tinha esse cartão pedia empréstimo por saque nessa praga foi lesado é isso mesmo Arnaldo a Sandra 189 e agora aumentaram por que que eles aumentaram ô Sandra toda vez que aumenta o salário eles vão comer mais a sua margem tá tá vendo o grande problema que é cada vez que eles aumentam 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 o salário graças a Deus estou ganhando mais só que aí o banco vai lá e morde um pouquinho mais tá vendo é triste né gente rir para não chorar a gente rir de desespero porque justamente é um absurdo também foi como empréstimo sim a Nádia ah nosso guru também guru dos dos endividados aí né a gente não sabe mais o que fazer Genilza é um grande problema a gente fala que é um caso de polícia sabe por que é um caso de polícia também gente eu vou falar agora para vocês antes de falar da segunda forma que mais acontece os problemas desses cartões RMC a gente é um caso de polícia porque você muitas vezes teve assinatura falsificada fraudada vocês acreditam nisso gente a gente vai curtindo e compartilhando aí para a gente conseguir levar mais informações tá agora por que que é um caso de polícia a gente é um caso de polícia porque muitas muitas vezes muitas vezes entenda muitas vezes vocês nem assinaram esse contrato vocês acreditam nisso às vezes quando a gente pede cópia do contrato por que que o banco ele demora tanto gente por que que o banco demora tanto a dar a cópia do contrato para a gente por que vocês conseguem imaginar por que gente gente acontece muito o banco não dar a cópia do contrato para a gente dar tanto trabalho para a gente conseguir a cópia do contrato porque muitas vezes a assinatura não está batendo o banco não é bobo então a gente fala que é um caso de polícia porque muita gente muita gente mesmo não consegue ali reconhecer a própria assinatura fala não não fui eu que assinei isso aqui não tá estranho isso olha a Maria de Lourdes aqui peguei 5 mil eu creio que seria 2017 né Maria de Lourdes peguei 5 mil em 2017 em 2021 ainda devia 4.740 peguei como empréstimo só depois só depois foi que a correspondente me disse que era cartão de crédito mas que terminaria gente isso aí termina às vezes quando que o cartão de quando que o RMC termina depois às vezes de longos ali 5 10 anos ali pagando com o falecimento da pessoa se eles não forem ali tentar de novo igual a gente já viu alguns absurdos aí de cobrar de herdeiros tentando pagar a fatura de forma avista de uma única vez dá trabalho mas é uma hipótese mas tentar pagar a fatura gente você tem que pagar o valor todo e muitas vezes você pega 5 mil vai pagar você está devendo 5 de novo depois de 4 5 anos pagando isso é justo gente não é justo de maneira nenhuma a Fátima socorro peguei como empréstimo 1.200 desconta 55 no extrato tem 1.700 pra onde foi os 500 você pegou 1.200 desconta 55 e no extrato está falando assim que ela pegou 1.700 olha que absurdo gente a Valci doutor Rafael eu quero cancelar porque eles ligaram falaram que era empréstimo consignado quero cancelar urgentemente Valci é o que a gente está falando aqui o caminho vai ser judicial claro que a gente vai tentar trazer o ministério público por causa do problema que esse cartão é para todos nós então justamente a gente vai tentar sim alguma coisa fora da justiça mas não é certeza o que a gente sabe o banco gente o banco ele é muito do pagar pra ver todos esses movimentos que a gente faz aqui vocês tem noção que é muito pequeno tudo isso que a gente vem fazendo aqui você pegar esse dinheiro ali que é devido a você você pegar o outro dinheiro cancelar isso cancelar aquilo gente isso é muito pequenininho pro banco não é nada não é nada nada é como se fosse ali um copinho de água na beira da praia o oceano tá ali o oceano de lucros gente é errado ter lucro de maneira nenhuma o banco é errado a atividade dele de maneira nenhuma o que é errado gente as abusividades os absurdos que eles cometem com a gente é complicado justamente isso aliás você tá falando só tem gratidão por Deus por ter enviado esses anjos pra esclarecer sim gente você tem noção a gente aqui por isso a gente fala compartilha curta divulga nós temos lives aí a minha toda segunda às nove horas da manhã doutor Marcelo três vezes todos os dias o Rafael toda terça ali às quatro horas da tarde gente é muita informação pra vocês informação que o pessoal cobra caro por aí errado cobrar a gente também não também não são as informações que 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 vocês não tinham mas o que a gente puder fazer a gente vai fazer sim com certeza o objetivo nosso é o que? levar o máximo de informação levar o máximo de informação pra vocês gente a gente já tá caminhando pro final da live nós estamos aqui ó com 158 né pessoas assistindo vamos lá compartilha comenta vamos lá nos grupos vamos falar assim porque eu vou contar outra hipótese de erro do consignado a primeira vocês lembram você queria um empréstimo te vender um cartão de crédito e agora tem a outra hipótese gente a outra hipótese então vai lá curtindo compartilhando já pra eu passar pra vocês enquanto isso Antônio eu também peguei sacando dinheiro pensando que seriam 60 meses qual que é um problema também que acontece aí gente que nem é outra hipótese ainda você normalmente faz você precisa de 10 mil reais você conseguiria 8 mil pelo consignado normal em 60 meses ah mas eu preciso de mais 2 como é que eu consigo chegar nesses mais 2 como é que eu vou conseguir os outros 2 que eu preciso como é que eu consigo isso eles inteiram aquele valor que você precisa pro meio do cartão de crédito legal peguei 8 mil não consegui nada parcela 1 de 60 e do outro lado de lá gente do outro lado de lá peguei um cartão de crédito parcela 1 de não sei quantas parcela 1 de não sei quando termina parcela 1 de Deus me ajude é justamente isso gente parcela 1 de Deus me ajude então quando você pega os dois juntos você pega o consignado do lado de cá e pega o cartão de crédito do lado de cá sem saber que era cartão de crédito juntamente você pensa o que ah 60 meses os dois mata e não é isso que acontece o consignado termina você refinancia porta o banco vai lá e manda mais valores pra você coloca dinheiro nessa conta sem você pedir e esses valores todos aqui terminam e o cartão de crédito não não termina infelizmente gente justamente a semana fala assim os maiores ladrões são gerentes são covardes né gente existem muitas pessoas boas e ruins em todos os lugares advogados juízes promotores médicos dentistas qualquer profissão qualquer profissão os gerentes gente eles tem um trabalho ali muito árduo de que? de emprestar dinheiro e muitos ali faltam com a verdade por que que eles faltam com a verdade gente? às vezes por desinformação por desconhecimento ou às vezes também justamente por coisas ali desonestas né mas gente saiba que pessoas boas ruins existem em todos os lugares existem em todos os lugares são ladrões os gerentes? não gente não são estão ali trabalhando fazendo as coisas mas o que que acontece isso aqui eu entendo muito bem da Simone é revolta é revolta porque a gente queria saber mais eu mesmo falo que eu nunca conseguiria advogar a favor do banco pra mim pra minha missão pros meus valores sabendo tudo que eles fazem eu sinceramente pessoal não conseguiria fazer isso aí gente a outra hipótese né a gente ia caminhar pro finalzinho da nossa live qual que é a outra hipótese? você nunca pediu você nunca pediu não eu não pedi cartão de crédito eu não pedi esse valor eles colocam na minha conta então eles colocam na sua conta gente eles colocam na sua conta sem você pedir que é o caso da Nelma aqui ó fizeram dois empréstimos sem autorização 79 mensal desde 2019 pedi devolução devolveram o valor mas não dobram não dobram gente o entendimento é o que? todo valor pago de forma incorreta indevida a devolução é em dobro mas muitas vezes essas devoluções em dobro acontecem só no âmbito judicial o banco fora gente ele tá muito no pagar pra ver então o banco vai falar assim olha você aqui você aqui não tem direito de devolução em dobro gente na justiça tem no entendimento ele tá falando isso pagou de forma incorreta a devolução em dobro nós temos aqui o doutor Marcelo suave na luta gente é a luta mesmo é uma luta diária constante constante direta até o doutor Marcelo falando eu tô pagando RMC nossa Deus me livre né doutor apesar que gente ser lesado por bancos ser prejudicado por bancos em algum momento da sua vida pra alguma coisa ali de forma incorreta indevida até mesmo uma taxinha que entrou pelo sistema de forma errada igual eles falam gente não é privilégio de pessoas de pouca instrução não é privilégio de pessoas às vezes sem conhecimento nenhum gente eu tenho colegas advogados com muita dificuldade financeira gente colegas advogados do Brasil todo me chamando aqui pedindo consulta por causa disso e às vezes nem sabia todos aqueles erros gente fiquem tranquilos não é privilégio só de vocês não é isso é geral por isso que a gente sempre fala curte compartilha divulga o vídeo ele fica gravado compartilha o link depois gente compartilha o link depois isso mesmo Maria José já compartilhei a live novamente gente então vamos lá para a gente já ir caminhando para o fechamento o que eu quero de vocês hoje gravem isso e toda live se puder pega papel eu aqui gente sempre papel caneta na mão por que gente primeira hipótese lá você não queria um cartão de crédito você queria um empréstimo te vender um cartão de crédito tá errado não te informaram todas as informações não te informaram tudo não te falaram todas as informações qual que é a outra hipótese gente você não queria de maneira nenhuma igual a gente lê um comentário agora mesmo qual que é o comentário gente que a gente falou aqui eu não queria colocar um dinheiro lá na minha conta gente toda vez que cai um dinheiro na sua conta gente você vê que não é um dinheiro que você lembrava você não conhecia gente gente por favor tenta fazer o máximo de deixar aquele dinheiro lá vamos trabalhar para devolver por que a justiça entende que se cai um dinheiro na sua conta e você usou você não pediu mas a partir do momento que você usa a justiça fala ah mas ele ele estava caiu o dinheiro lá não é dele ele usou mas muitas vezes a pessoa usa sem saber vai passando ali o cartão de débito o cartão de benefício gente infelizmente então duas grandes hipóteses existem mais hipóteses a gente vai trazer mais lives aí dizendo as outras hipóteses mas quais que são as mais comuns quais são as mais comuns quais que são elas gente eu não queria um cartão de crédito queria um empréstimo com data inicial e data de terminar para pagar não me informaram isso está errado não falaram sobre IRMC não vão falar tá Renatinha não vão falar não vão falar de maneira nenhuma e a outra hipótese colocar um dinheiro na sua conta gente sem você pedir de jeito nenhum gente existe muito mais muito mais informações existem muito mais hipóteses Josefina falando se não fossem vocês nós estávamos estávamos num túnel sem fim sim por gentileza nos ponham em suas orações gente as lives são para aqui para informar divulgar caneta e papel mesmo Renatinha por favor as informações aqui gente orientação vai em qualquer papelaria compra um caderninho coloca seu nome lá e coloca assim diário de um ex endividado diário de uma pessoa que tinha dívida diário da prosperidade orientações da prosperidade e cada live que você vai assistindo minha do doutor Marcelo do Rafa gente anota anota tudo tá com dúvida gente volta ali lê live do doutor Rafael live do Rafael Steve live do doutor Marcelo gente compra um caderninho caderninho dois, três reais gente pega faz esse diário né essas orientações orientações para prosperidade orientações para abundância né gente nós fomos criados para ser abundantes o meu desejo cada vez mais é levar mais e mais informações conseguir fazer esse grande movimento de desendividar né de criar a cultura realmente da prosperidade no nosso Brasil gente todo mundo tem condição de ser próspero todo mundo tem condição de ser bem sucedido de chegar 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 no final da vida que é o que dizem ser a melhor idade usando dos rendimentos que trabalhou a vida inteira para conseguir gente então gente comprem o caderninho vai lá anota live do doutor Rafael preencheu aquilo ali tudo volta lendo volta lendo volta estudando teve dúvida gente tem todas as redes sociais tem lá meu instagram adv.rafaelbatista meu canal do youtube se você não é inscrito no meu canal do youtube se inscreva aqui gente se inscreva compartilhe o meu canal se você me chama no whatsapp volta uma mensagem automática para você com todas as minhas redes sociais o arnaldo dizendo se o juiz sabe que essa dívida é impagável pela lógica deveria dar ganho de causa ao devedor independente de qualquer motivo é arnaldo mas não é isso que acontece tá se a gente não trabalhar muito bem não é o que acontece não é o que acontece e voltando aqui gente a Semira falando anotem tudo que for necessário gente o trabalho nosso é realmente de levar o máximo de informações encher vocês de informação gente informação é poder informação é poder quando você chega lá no seu gerente do banco você chegou no seu gerente do banco ali no seu caderninho ó mas doutor Rafael falou que não pode não doutor Marcelo falou que não pode não aqui ó resolução tal lei tal artigo tal ele pode gente justamente rir na sua cara ali e falar não não vou fazer isso mas está aqui para isso gente tem todos os canais aí reclamação do próprio banco ouvidoria do próprio banco consumidor.gov banco central muita gente ainda usa gente a questão do reclame aqui que é um outro site muito bom para se fazer reclamações então anotem 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 tudo gente nós estamos aqui ó último dia do mês de janeiro olha aqui a hipótese da Verônica né o juiz me pediu prova disse que a minha assinatura não era compatível olha realmente a questão da mudança assinatura ali diferente modificada talvez azurada gente a gente já está indo aqui para o último dia de janeiro hoje dia 31 de janeiro quem me acompanha mais tempo se for lá no meu instagram vai estar lá assim né não faça do seu começo de ano um eterno primeiro de abril gente o que acontece a gente vira o ano faz um monte de promessas eu vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer isso vou fazer aquilo gente e vai passando os dias a gente não vai fazendo nada e por que que eu falo para não fazer esse começo de ano um primeiro de abril eternamente um primeiro de abril igual é igual é a dívida do ANC por que gente por que gente primeiro de abril é o dia do que da mentira primeiro de abril é o dia da mentira todo mundo lá vulgarmente faz aqui no Brasil isso então nesse primeiro de abril a gente brinca muita gente brinca eu particularmente não gosto mas muita gente já conta mentirinhas eu não gosto de brincar porque eu entendo que a mentira não seria cristã nessa maneira às vezes mesmo que por brincadeira então ali o que acontece conta aquelas mentirinhas e a gente vira o ano gente a gente vira o ano pensando o que agora eu mudo minha vida agora eu vou ter saúde vou melhorar minha alimentação vou resolver meus problemas vou tirar meus problemas todos da minha vida anota tudo ali mas não toma atitude não segue então gente já se foram 31 dias desse ano de 2022 ainda dá tempo de ser o melhor ano da sua vida Assemira vamos semear conhecimento pessoal sim ainda dá tempo de 2022 ser o melhor ano da sua vida ao invés da gente pensar agora perdi o mês vamos pensar diferente vamos pensar lá na frente temos mais 11 meses para mudar a nossa vida 11 meses para parar de pagar tarifas para parar de ter abusividades nos nossos pagamentos para parar de receber pouco para parar de mendigar empréstimo mendigar a ajuda de bancos esse ano gente é o ano de decisão é o ano da gente mudar a nossa vida e mudar para melhor mudar positivamente é um grande movimento que a gente está iniciando agora nesse começo de ano que é brigar para o que? Parar paralisar todos os descontos de RMC e essa ação nossa gente coloquem em oração coloquem em oração a cabeça dos juízes que vão julgar coloquem em oração pessoal todo da minha equipe a mim porque eu sei gente que mais forte do que nós é Deus então por isso mesmo a gente coloca em oração para que realmente nós consigamos ali que o juiz analise as informações do jeito que precisam ser analisadas que esses descontos de fato sejam parados ali paralisados que sobre mais dinheiro para você por mês que a gente com estratégia consigamos liquidar de uma vez por todas de uma vez por todas tudo que está hoje te atrapalhando começamos com RMC eu falei num certo momento dessa live aqui que nós não podemos falar tudo que nós vamos ainda trabalhar esse ano mas gente tem muito mais coisa muito mais temas muito mais muito mais temas que vão dar aí um reboliço no Brasil inteiro temas que hoje nós estamos aí reduzindo o endividamento voltando o dinheiro e tem temas ainda gente para conseguir ainda chegar a você se auto financiar você ter condição de ter o seu dinheiro guardado não é à toa gente que a gente tem aí o Rafael da Arta Finanças o cara é ex-gerente de banco gestor consultor financeiro gente dá para fazer muita coisa ainda em 2022 então gente vamos fazer o que um grande movimento em 2022 inicialmente acabando 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 mesmo com esse problema do RMC quiçá a gente conseguir chegar lá em Brasília com isso imagina a gente chegar lá em Brasília com esse problema bater lá em Brasília e falar para esses deputados todos que está errado está incorreto essas políticas de crédito dos bancos estão incorretas então gente para que tudo isso cada vez mais e mais pessoas tenham informação vocês estão hoje municiando tendo informações e a arma de vocês o que é hoje gente informação informação é a arma de vocês a arma que vocês tem que usar todo dia a todo momento e a todo instante tá ok gente o que eu peço para vocês é hoje então ficou muito claro para vocês gente o que são as duas grandes hipóteses hoje de problema com o RMC eu creio que sim né creio que ficou muito claro as duas maiores situações que as pessoas enfrentam com o RMC não pedi mandaram queria o empréstimo fizeram um consignado sim com certeza com certeza Maria José com certeza Wanda com certeza com certeza gente com certeza a gente vai mudar esse ano esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida gente o que eu peço para vocês compartilhem compartilhem essa live aqui gente você consegue clicando nesse linkzinho que às vezes vocês pegam no grupo colocar no status do whatsapp de vocês vocês sabiam disso você lá vai no grupo onde que estava falando que essa live ia acontecer clica lá compartilha no status compartilha no grupo da família compartilha em grupo de amigos porque o meu foco gente é reduzir o endividamento o pessoal está me chamando de guru dos endividados sim por diversas vezes diversas estratégias minhas conseguiram aí chegar bons resultados então você consegue compartilhar no seu whatsapp lá no seu instagram também se você viu isso por meio do instagram você consegue compartilhar no seu instagram no status do instagram no facebook grupos compartilhem o máximo de informação se você me chama volta uma mensagem curta minhas redes está tudo lá tem um grupo agora gente meu do telegram não é o grupo do rmc que é um grupo de trabalho diferente que a gente está fazendo então vamos lá tem um grupo meu do telegram sigam lá também se você procurar por doutor rafael batista provavelmente você me encontra se você procurar por guru dos endividados eu creio que você também me encontra entrem lá porque todas as informações que eu posto no instagram posto no facebook trago das lives aqui eu compartilho lá gente então um ótimo dia para vocês divulguem o máximo e eu termino aqui com a frase da jonilde mesmo que deus abençoe sua vida amém eu recebo e de sabedoria para ter estratégias e conseguir chegar aos seus objetivos gente qual que é o meu maior objetivo qual que é a minha missão de vida gente minha missão de vida é justamente isso aqui trazer informações para vocês poderia estar fazendo qualquer outra coisa qualquer outra coisa que eu já fazia antes mas vim para a advocacia por missão por amor para levar o máximo de informações lembrando gente eu já fui um super endividado um super endividado e é possível sim a gente conseguir reverter tudo isso um excelente dia para vocês gente toda segunda-feira nove horas da manhã eu estou aqui com vocês tomando meu café tomando a minha água tragam o seu café tragam a sua água porque eu quero aqui compartilhar com vocês escritório novo sendo montado escritório novo sendo finalizado você quer de Uberaba qualquer região qualquer lugar do Brasil e só à disposição para te receber aqui e a gente tomar aquele café tá ok gente gravem essa live compartilhem anotem tudo um excelente dia Deus abençoe vocês até mais com Deus tchau